Olá, hoje te apresento ideias criativas de prateleiras de corda. Para quem está à procura de uma decoração criativa, funcional e barata, a prateleira de corda certamente é uma ótima alternativa, podendo ser comprada ou criada em diferentes tamanhos, formatos e cores. Uma coisa possível afirmar, a prateleira de corda acumula cada vez mais fãs por onde passa. Afinal, é difícil não se apaixonar pelo design charmoso e versátil. A prateleira de corda pode complementar a decoração de diferentes ambientes da casa, como sala de estar, sala de jantar, banheiro, quarto, lavanderia, varanda, home office e, portanto, assumir funções distintas mediante ao cômodo em que ela está sendo exposta. Na sala de estar, por exemplo, a prateleira de corda pode preencher a parede atrás do sofá e servir de apoio para quadros decorativos, livros, esculturas, vasos de plantas, pendentes e porta-retratos. Agora, em se tratando de um ambiente integrado, a prateleira suspensa de corda pode ser usada como divisória de ambientes, delimitando sutilmente cada espaço do imóvel. Na cozinha, a prateleira de corda pode ser fixada acima da bancada e servir de apoio para vasos, de temperos, potes. Nos quartos, a prateleira de corda pode assumir outra função. Pode ser posicionada ao lado da cama. Sua estrutura pode servir de apoio para vasos, de plantas, despertador, porta-retrato, dentre outros objetos. E como mencionei, seja no lavabo ou banheiro, a área acima do vaso sanitário pode ser preenchida por uma linda prateleira. No ambiente, sua estrutura decora e ajuda na organização do cômodo, servindo de apoio para toalhas de rosto, vasos de plantas, kits de higiene e cuidados pessoais. Ah, elas são realmente bem criativas! Se você também gostou do vídeo de hoje, deixa aqui o seu like, o seu comentário e se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, se inscreva para receber nossas novidades que vão ao ar todos os dias. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho